Game Over Você escuta sempre a gente falando aqui do Kickstarter, 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 o que é isso? É um site de financiamento coletivo que você coloca um projeto lá, fala assim, ah, eu preciso de 10 mil reais para esse projeto. 10 pessoas têm um tempo para pagar, você fala assim, ah, eu tenho um mês que eu quero deixar esse projeto no ar. Daí você vai colocando cotas para a pessoa, fala assim, ó, se você pagar 10 reais, eu te dou, digamos que você está fazendo um jogo nesse Kickstarter. Você fala assim, ó, se você me dá 10 reais, eu te dou o jogo, dá 20 reais, eu te dou o jogo, mas uma camiseta. 30 reais eu jogo, camiseta e um boné, uma coisa assim. Então, esse estilo de negócio se tornou muito popular, tanto para jogo, quanto para música, quanto para filme, essas coisas assim. E no ano de 2014, chuta quantos jogos foram concretizados, porque às vezes a pessoa não doa nada e o jogo não é concretizado. Eles falam assim, ah, se eu conseguir tanto, eu consigo concretizar o jogo, beleza. Chuta quantos jogos foram concretizados pelo Kickstarter? 50? 100 jogos? 500 jogos? Cara, 1980 jogos. Muita coisa, né? Se tornou uma maneira de produtores independentes conseguirem recursos para viabilizar um jogo, coisa que era muito difícil. Antigamente, agora está muito viável. Para você ter uma ideia, a categoria que mais cresce, não, que mais cresce não, mas a categoria que mais conseguiu arrecadadores no Kickstarter foi a de música. Então, alguns músicos colocam projetos lá para serem financiados. Depois, filmes. Depois, editoração. E em quarto lugar, os games. Ó, foi mais ou menos 89 milhões de dólares investidos só na parte de games. O país que mais investiu foi os Estados Unidos, com 2,2 milhões de pessoas. E uma curiosidade é que, geralmente, as pessoas compram jogos ou fazem doações ou fazem contribuições na quarta-feira. Que é o dia que mais tem contribuições e o dia que tem menos contribuições é domingo. Sei lá por que eu falei isso. Ah, e o jogo que teve mais arrecadadores foi esse aqui. O The Live Rance. Esse jogo de RPG. Está parado aqui agora, né? O que é que está parado? Vamos dar uma avançadinha para ele dar uma mexida para você ficar mais contente. Aê, está mexendo? Então, esse foi o jogo que mais teve apoiadores. Com 35.384 apoiadores. E, lógico, que o jogo conseguiu os seus objetivos. Legal. O que a gente pode tirar de tudo isso? Que, em 2015, a tendência é crescer. A tendência é ter mais jogos independentes e outros jogos que nascem no Kickstarter e viram jogos de Playstation 4, de PC. Como aconteceu bastante ano passado também. Então, bacana que existe essa possibilidade do Kickstarter para que os jogos que são sensacionais e não teriam recursos para serem viabilizados, agora tem esse recurso através do Kickstarter.